Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Nos estúdios da Cruzeiro FM, o governador do estado de São Paulo, João Dória, tem compromisso aqui em Sorocaba. E eu já começo a nossa entrevista, já no Bom Dia do Governador. Primeiro, que o senhor cumpre aqui uma promessa, que o senhor esteve conosco aqui durante a campanha eleitoral, conversou conosco por telefone e o senhor falava durante o processo eleitoral. Governador, Sorocaba terá sua Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas. Nós não encerramos nem o ano de janeiro ainda, nem o mês de janeiro. Estamos no dia 30 e já no primeiro mês o senhor vem a Sorocaba para entregar, saindo do papel, uma promessa e um trabalho. Anos que se discute essa DDM aqui em Sorocaba 24 horas. E mais, quando o senhor deixou os estúdios da Cruzeiro FM na primeira visita aqui como candidato, o senhor falava assim, eu volto aqui como governador do estado de São Paulo. E o senhor está cumprindo também essa promessa e está ao vivo conosco aqui. Bom dia, prazer em recebê-lo, governador. Bom dia, Fábio, Caio, André. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui no Jornal da Cruzeiro. Obrigado também à direção da rádio Cruzeiro FM. Secretário Flávio Emmerich que está aqui, nosso secretário da Habitação também aqui presente. Deputado Lipe, prefeito Crespo, deputada Maria Lúcia e todos que nos acompanham aqui neste momento. E vocês que estão na internet nos assistindo e ouvindo ao mesmo tempo. Fábio, é fato. Aqui a gente faz um governo acelerado. E nós, primeiro, a promessa da eleição, quem cumpriu foi o eleitor. Eu devo a ele a nossa eleição e aqueles que acreditaram no nosso projeto. E numa eleição muito difícil, votaram e nos elegeram para o governo do estado de São Paulo. De fato, não temos 30 dias ainda. Começamos no dia 2 de janeiro. E hoje, no dia 30, já estamos inaugurando a Delegacia da Mulher, a segunda Delegacia da Mulher, 24 horas, em todo o estado de São Paulo. Exatamente aqui em Sorocaba. E essa inauguração será feita hoje e de maneira modelar. É o modelo de uma DDM, que é a abreviatura da Delegacia da Mulher. Para oferecer proteção, atendimento com policiais mulheres. Esse é o grande desafio, por isso que não há milagre. Você não pode dizer estalar o dedo e transformar todas as 133 delegacias atuais da mulher em 24 horas. Porque nós vamos ter delegadas mulheres, escrivãs mulheres, investigadoras mulheres também. Nenhuma mulher em situação de fragilidade, André, aceita, diante de um momento tenso, falar do seu problema para um delegado homem ou para um escrivão homem. Ela foi vítima de um estupro, foi vítima de uma agressão, foi vítima de uma ameaça e, normalmente, de um homem. Então, é natural que ela queira ser ouvida por uma mulher. Então, nós temos que ampliar e já está dentro da programação da Secretaria de Segurança Pública, a contratação através de concurso de delegadas, escrivãs, investigadoras mulheres. E, gradualmente, nós vamos transformar todas as DDMs em delegacias da mulher 24 horas. Ou, pelo menos, no mínimo, no mínimo, em cada região onde tivermos delegacia da mulher, uma vai funcionar 24 horas. E, lancei o desafio ao General Campos, que é o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Caio. Nós temos uma delegacia da mulher. O desafio é, até 30 de março, o governador de São Paulo deseja ter 10 delegacias da mulher funcionando 24 horas por dia. Ou seja, nós vamos dar um salto de 1 para 10 com funcionamento, com delegadas, com escrivãs e com investigadoras mulheres 24 horas por dia. Agora, governador, era um pedido antigo de Sorocaba e, eu tenho certeza, de muitas cidades, né? De muitos anos. Qual foi a fórmula para chegar e ativar essa DDM 24 horas? Que o senhor, durante a campanha, falava, gente, ó, temos que encontrar uma saída. Ah, mas não tem dinheiro, o país está em crise, o Estado precisa de dinheiro, as cidades precisam de dinheiro. Qual a fórmula utilizada para colocar em prática isso? Fábio, devemos muito aqui a estrutura da Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil. A qualidade da delegacia aqui e a disposição e a vontade da seccional foram decisivos para que pudéssemos, num prazo tão curto, realizar, materializar esse sonho, esse desejo. Também quero registrar que, graças ao secretário Flávio Amari, tivemos também o apoio do setor privado para reformar, melhorar as condições físicas da delegacia. Eu tenho orientado sempre toda a DDM, nós precisamos ter um espaço limpo, arrumado, pintado, equipamentos novos, banheiros em boas condições. A situação de quem é vítima, você emocionalmente, fisiologicamente, fica muito abatido. Então, você não pode ter banheiros sujos, mal equipados, não ter um banheiro feminino, exclusivamente, para atender as mulheres. Um espaço, por menor que seja, para crianças. Muitas mulheres são mães solteiras ou são mães abandonadas, vivem com os seus filhos e vão à delegacia acompanhado dos seus filhos menores. É preciso que você tenha uma área em que a criança possa ficar bem e se sentir bem, preparada para isso também. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Como esse detalhe de termos mulheres atendendo mulheres. Então, tem que fazer um registro aqui de agradecimento à Polícia Civil, aqui de Sorocaba, ao delegado-geral, o doutor Rui Ferraz, que rapidamente conseguiu viabilizar, com a ajuda da seccional aqui de Sorocaba, o apoio do setor privado, para que pudéssemos ter a segunda delegacia da mulher no estado de São Paulo, funcionando 24 horas por dia. O que é um feito? Recentemente, uma ou outra pessoa reclamava, mas por que não tem? Não há delegacias da mulher 24 horas no Brasil. No Rio de Janeiro tem uma só, também, delegacia em todo o estado do Rio de Janeiro, segundo o estado mais importante do país. Certamente, eles vão ampliar isso, eu tenho certeza que o farão. Mas, São Paulo, que tem 133 delegacias da mulher, terá, até 30 de março, 10 delegacias da mulher funcionando 24 horas por dia. Até o final do ano, o nosso objetivo é que cerca de 30 delegacias da mulher estejam funcionando também e distribuídas regionalmente. E, ao longo dos outros três anos, nós podemos, possamos gradualmente, ter delegacias da mulher em 24 horas em todas as regiões do estado de São Paulo. E 40 novas delegacias da mulher, Fábio, que serão abertas 24 horas por dia, também é um compromisso nosso de campanha e vamos cumprir. Governador, até recebemos ontem a deputada estadual Maria Lúcia Amari, que ela falava da ampliação da rede. Porque Sorocaba, hoje, o prefeito José Crespo também está aqui, tem uma rede de atenção às mulheres, não só às mulheres, mas como também os filhos dessas mulheres vítimas de violência e o próprio agressor. Mas, até a deputada destacava a importância de ampliar essa rede com o governo do estado. É um primeiro passo, governador, a DDM em 24 horas e que próximos passos nós podemos dar para que estado e município formem essa rede para, de fato, proteger a mulher vítima de violência? André, a resposta é sim. E sim, especialmente quando tem a cooperação da prefeitura. O prefeito José Crespo faz muito bem de assumir esse compromisso porque é um gesto, uma atitude correta de cidadania e de gestão pública. O prefeito no município pode estar e deve estar integrado com o sistema de segurança. Primeiro, com a Guarda Civil Metropolitana, com a GCM local, que agora, a partir do nosso governo, ação integrada. Nós vamos ter o programa também do COI, Centro de Operação Integrada, onde vamos ter a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e as Guardas Metropolitanas. Não faz o menor sentido. E a Guarda aqui do Sorocaba tem trabalhado efetivamente com o botão do pânico também que foi criado. Não, é uma excelente iniciativa. Nós temos um contingente maior de guardas metropolitanos aqui em Sorocaba do que da Polícia Militar. E isso é comum, eu diria, talvez, em 90% dos municípios do Estado, onde há guarda municipal, você tem um contingente maior do que a Polícia Militar. Ora, por que não integrar? Por que o comando não estabelecer um planejamento conjunto de ação, de vigilância, de cobertura, de atenção, de pronta resposta e, sobretudo, de inteligência? Por que inteligência? A inteligência permite, Fábio, que você evite o crime, além de solucionar o crime. E, ao solucionar, você está evitando o crime. Você prendeu o bandido antes que ele realize o crime ou volte a realizar, volte a praticar o crime. Então, esta ação integrada será muito importante. E aí, a participação do município. Então, quero cumprimentar o prefeito Zé Crespo pela iniciativa, incentivá-lo a manter este apoio na rede de proteção da mulher. A deputada Maria Lúcia Amari, eu acompanhei a entrevista dela, ouvi e vi também a entrevista dela no Jornal Cruzeiro do Sul. Quero cumprimentar. Peço à deputada que mantenha essa boa pressão para que essa rede de proteção à mulher seja efetivada. E, Sorocaba, seja um exemplo para todo o Estado de São Paulo, como está sendo. É a primeira delegacia da mulher 24 horas depois de muitos anos. Há anos que nós só temos uma delegacia no centro de São Paulo operando 24 horas por dia. Não é uma coisa recente, não é algo, enfim, de um ano. Há muitos anos, eu não quero precisar porque não sei, mas posso assegurar. Há quase uma década que nós só temos uma delegacia da mulher funcionando 24 horas por dia. E agora, Sorocaba tem a segunda e assim vamos. Vamos depois Santos e teremos também mais duas novas delegacias já este mês de fevereiro na capital de São Paulo. e outras quatro que serão inauguradas até o final de março. Governador, ainda sobre essa área de segurança pública, nós estamos ao vivo também pelo Facebook da Cruzeiro FM, facebook.com.br. São várias as perguntas em relação a um edital, a um concurso público que foi feito em relação aos soldados de polícia militar aqui do Estado de São Paulo. São 668 excedentes. E várias as perguntas falando, olha, quando que o governador irá convocar a gente? Estamos aguardando essa assinatura do governador? Por favor, teremos essa expansão no quadro da polícia militar em todo o Estado de São Paulo? Essas pessoas que estão aguardando, elas continuarão aguardando ou serão chamadas para fazer a função aqui no Estado, governador? Caio, a boa notícia para você e os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM é que sim, serão chamados. E serão chamados este semestre, até o final de junho, início de julho, os 668 já selecionados serão chamados. Nós, e gradualmente também, abriremos novos concursos ao longo, já no segundo semestre, o primeiro concurso, tanto da polícia militar quanto da polícia civil também. Nós tivemos ao longo dos anos, eu não quero com isso culpar A ou B, nem fulanizar, nem dizer que foi culpa do A ou do B, até porque eu faço governo olhando para frente, não faço governo fazendo juízo sobre o passado, é perda de tempo. Quem tem que fazer juízo sobre o passado é o Tribunal de Justiça, a promotoria pública e a opinião pública. O papel de um bom governador e um bom prefeito é olhar para frente e cumprir as suas obrigações. Mas nós temos um déficit, claro, de policiais militares e de policiais civis. Nós temos que recompor esse déficit para garantir segurança pública para a população do Estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança é o terceiro orçamento do Estado, são 23 bilhões de reais, uma boa gestão, uma gestão mais eficiente, mais determinada, estabelece prioridades e a prioridade é pessoal, é garantir. Primeiro a contratação destes que já foram selecionados em concurso, garantir a eles a preparação na academia para que possam se tornar soldados e depois cabos e assim sucessivamente da polícia militar, que é a melhor polícia militar do país. E igualmente na polícia civil. E equipá-los também. A orientação dada, Flávio Amari, que nos acompanha aqui, a polícia militar, a polícia civil, através do secretário de Segurança Pública, o general João Campos, é os novos veículos de pronto atendimento da polícia serão todos blindados, como os veículos americanos. Não faz sentido você não ter veículos blindados que servem. Primeiro para a proteção do policial, depois para a pronta resposta no combate aos bandidos. Outro aspecto importante também, Caio, armas. Nós vamos comprar os melhores armamentos disponíveis no mundo, não é aqui no Brasil. Eu já disse, inclusive, ao ministro Sérgio Moro, meu amigo, ministro da Justiça e da Segurança Pública, nós não vamos fazer proteção aqui à indústria brasileira, não. Vamos comprar as melhores armas disponíveis no mercado. Sejam brasileiras, sejam austríacas, sejam israelenses, sejam alemãs, sejam americanas. E as que oferecerem, evidentemente, também boas condições de preço. Quero os policiais militares e civis com os melhores armamentos, os veículos blindados, coletes à prova de bala de qualidade, treinamento, muito treinamento, para justificar essa posição de liderança da polícia militar do país, que é reconhecidamente a melhor polícia militar do país. Não quero, com isso, desmerecer nenhuma outra polícia militar do país. E desejo também que a polícia civil de São Paulo seja reconhecida como a mais eficiente polícia civil do país. Não quero, com isso, desmerecer nenhuma polícia militar do país.